Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que te deixa por dentro dos principais lançamentos imobiliários da cidade de São Paulo e eu também trago informações, novidades, como é o caso desse vídeo de hoje, não vai ser bem uma novidade mas um alerta de uma campanha incrível que a MAC está fazendo para o estilo Chácara Santo Antônio campanha que com 60 dias conseguiu vender 20 unidades do empreendimento que já vai ser entregue campanha chegando na reta final, temos 4 apartamentos no estoque, aqui você tem uma localização excelente um bairro muito bem conceituado da zona sul da cidade e um projeto bem luxuoso como vem sendo a característica da MAC, sempre entregando belíssimos empreendimentos em ótimas localizações esse é mais um deles que você tem à disposição na zona sul de São Paulo, a Chácara Santo Antônio uma região bem residencial, arborizada, são poucos prédios até que concorrem com o da MAC a gente tem o Brooklyn Bridge da Cirela, a gente tem o Greenville Brooklyn todos eles vêm com valor maior, muito por conta dessa campanha então é a melhor alternativa para você que deseja morar pertinho da estação Borba Gato do metrô e ainda ter todo aquele comércio, muitas escolas, tem a opção de supermercado, até mesmo de restaurantes aqui nessa região você tem que vir conhecer pelo menos o estilo Chácara Santo Antônio vou passar para vocês a planta de 73 metros quadrados olha só que maravilha, um apartamento com dois dormitórios, um deles a suíte você tem também um bom espaço de varanda, planta super otimizada repara que os ambientes são todos integrados, parte de sala, com a cozinha excelente para quem procura um valor mais acessível e temos também essa maravilhosa planta de 120 metros quadrados um apartamento com três suítes repara aí do lado esquerdo, você consegue visualizar todos os quartos com bastante espaço para colocar armários tem inclusive uma varandinha na suíte principal do lado direito, uma área incrível para você receber seus amigos tem lavabo, tem uma varanda grandona que dá para fazer um churrasco, cozinha, área de serviço empreendimento completinho planta 120 metros quadrados do estilo Chácara Santo Antônio e agora a gente vai para a parte final do vídeo momento que eu vou revelar os valores aqui dos apartamentos lembrando que estão em campanha então é um valor único para todas as unidades a planta é de 73 metros quadrados você consegue comprar por 919 mil reais somente uma unidade dessa planta então vamos correr enviar sua mensagem aqui pelo WhatsApp do APTV que eu mesmo já vou dar andamento na documentação na aprovação para que você consiga garantir essa unidade e claro, podemos marcar de conhecer o empreendimento conhecer o apartamento modelo na própria torre um apartamento que está bem próximo de ser entregue e temos ainda os preços da planta de 120 metros quadrados saindo por 1 milhão e 599 mil reais 3 unidades restantes dessa planta então vamos aproveitar é o melhor preço aqui da Zona Sul em relação aos seus pares que são os outros lançamentos aqui próximo à Estação Borba Gato você pode pelo APTV inclusive solicitar a tabela de todos os empreendimentos dessa região ou de qualquer outra região de São Paulo a gente tem um portfólio muito vasto de empreendimentos seja lançamento seja como é o caso do estilo Chácara Santo Antônio praticamente pronto para morar conto aqui com a audiência de vocês por hoje é isso retorno em breve trazendo mais um vídeo mais informações aqui do mercado imobiliário de São Paulo um grande abraço a todos